Shalom, boa tarde pessoal, tudo bom? Rodrigo Maguire falando. Bom, é o seguinte pessoal, cabe aí o barnel, né? É o vídeo da terceira parte, né? Não tá invernizado ainda. Eu sugeri pra cliente pra ela fazer dessas tabinhas assim, sabe? Tá vendo esse formatinho aqui, ó? Aí, beleza. Eu fiz essa aqui e essa aqui. Eu ia colocar três, mas como tem a trisão, eu não ia pegar, né? Ia atrapalhar talvez a trisão, né? Eu coloquei só... Aí eu abaixei essa aqui e dei um espacinho aqui e coloquei essa outra. Aqui no cantinho eu coloquei uma tábua, eu coloquei... Aqui só tinha um negocinho pra abaixar aqui, né? Aí eu coloquei mais uma aqui embaixo, mais uma tabinha e coloquei uma tábua aqui pra não ficar aparecendo as peças que tem aqui embaixo, beleza? Então, ó, ficou bacana, fiz um desenho, tá vendo aí, ó? Aqui do outro lado também, ficou muito show. Fiz um furo aqui, outro aqui e outro aqui dentro aqui pra não... É, pra passar os cabos da TV, tá ok? Então ficou bacana pra vocês verem, ó. Show de bola. Bonito, bonito, muito lindo. Panel, ó, pra vocês verem. Bem bacana. Pessoal, eu peço pra vocês aí, dá like, se inscreve no canal, clica no sininho, pessoal. E clica aí no sininho pra... é... coloca lá a marcação, todas as notificações, viu? Pra quando a gente lançar um vídeo novo aí, você está por dentro dos conteúdos, beleza? Pessoal, deixe de agradecer a todos aí que acompanham meu canal, meus inscritos aí, que Deus abençoe a todos, né? E essa semana agora tem um projeto novo. Que é um projeto de um guarda-roupa, outro guarda-roupa, outro modelo. Né? E eu vou, depois de estar fazendo o vídeo no começo aí, mandando aí pra vocês verem, tá ok? Amanhã eu vou envernizar ele e lanço a etapa... terceira, quarta etapa. É a quarta parte do vídeo do painel terminado, beleza? Então, pessoal, agradeço a todos aí, comenta, compartilha. Não esquece, pessoal, de compartilhar, clicar no sininho pra receber as notificações, viu? E agradeço a todos aí, mais uma vez, viu? Que Deus abençoe aí. Até o próximo projeto aí, xalão a todos. Tchau.